Bom, vamos lá, já começa dando aquela curtida, já debaixo do vídeo aí, aquele joinha. Inscreva-se no canal, por favor. Ative o sininho, tá certo? É isso aí, faça bastante coisa. Curte, porque se a pessoa der o dislike, boleta... Morre, é fácil. Ah, porra! Tem muitas coisas daqui da cidade que a gente leva pra facilitar nossas filmes. O que seria? Eu queria saber desses detalhes. Panela, fogão, hoje em dia já tem. Já tem fogão? Fogão. Tá, mas o fogão é a lenha, né? Tem a fogão, a lenha tem a gás. Como? Não é possível que apareça aquele caminhão lá. É um efeito, entendeu? Aquele caminhão lá. Eles vão buscar em algum canto, né? A gente vai pra cidade mais próxima e compra. E busca, é. Quanto tempo de caminhada pra pegar esse botijão aí? 137 quilômetros. Nossa, Maria! Porra, tem casco. Porra, tem casco. Puta que pariu. 100 vezes é pra pegar um bujão de gás. O problema não é ir, o problema é voltar com o botijão cheio. O botijão chega, cara. O carregando nas costas, velho. Pensado pra garoto. Caralho, Sam. Aí demole, avô. 137 com botijão nas costas? Não, é assim. Mas vai revezando com a galera. Põe no barco. Não, a gente pega... Hoje em dia tem os fretes na cidade, né? A gente paga o frete e leva pra aldeia. Ah, já tem o iPhone lá. Já tá moderno, é. Já tá moderno. Alô! Tchau! Tchau! Tchau!